Portal Porração do Madeira Eita Porração gostoso! Regulação celebresta com a cor! Tá do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente quer Porração é gostoso com o feirinho de mulher Do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente quer Porração é gostoso com o feirinho de mulher Só não gosta quem não quer De um fugadinho de mulher Só não gosta quem não quer De um fugadinho de mulher Item 3 Boletim, distribuidão do bar zamir Boletim, distribuidão da sia no pancamento Boletim, distribuidão da süa Voletim, distribuidão da cia no pancamento Boletim, distribuidão da saída Boletim, distribuidão da sea no pancamento O da praga lá na gadava o da praga Oh, não gosta quem não quer De um fugadinho de mulher Oh, não gosta quem não quer De um fugadinho de mulher E eu te amo muito e você sabe Já dei prova em forma de buquê E quem olhar pra mim não tem vontade Maldade só na hora do prazer E aí se você é gostosa, se você sobe e desce da festa Se você tá tomando tequila não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso da põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso da põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar? Pede ou faço? A gente vai dançando o quarto Vai me beijar? Pede ou faço? A gente vai dançando o quarto E eu te amo muito e a gente sabe Já dei prova em forma de buquê E quem olhar pra mim não tem vontade Maldade só na hora do prazer E aí se você é gostosa, se você sobe e desce da festa Se você tá tomando tequila não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso da põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso da põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar? Pede ou faço? A gente vai dançando o quarto Vai me beijar? Pede ou faço? A gente vai dançando o quarto Desce, 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 periguete Desce, 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 periguete Ela tá se achando Ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar Ela ficou dançando só Ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar Ela ficou dançando só E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando Ela tá se achando E eu só, só olhando E eu só, só olhando, e eu só, só olhando Ela tá se achando, ela subia na cadeira Com uma saia bem curtinha, é quebrando, requebrando É mexendo uma bundinha, ela subia na cadeira Com uma saia bem curtinha, é quebrando, requebrando É mexendo uma bundinha, e eu só, só olhando E eu só, só olhando, e eu só, só olhando Ela tá se achando Ela chegou sozinha no forró, tanta gente pra dançar Ela ficou dançando só Ele vai ou não vai? Vai não, ele não vai não Tanta gente pra dançar, ela ficou dançando só E eu só, só olhando, e eu só, só olhando E eu só, só olhando Ela tá se achando, e eu só, só olhando E eu só, só olhando, e eu só, só olhando Ela tá se achando, desce, 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 desce piriguete Ela subia na cadeira, com a saia bem curtinha Requebrando, requebrando, mexendo uma bundinha Ela subia na cadeira, com a saia bem curtinha Requebrando, requebrando É mexendo uma bundinha Ela domina o funk, ela gosta de pop Ela viaja no reggae e pira no rock Ela se amarra na geio, com o calinho tal É do som do David que tá internacional Mas quando toca o safadão, essa gatinha pira E tem uma pequinha e começa a beber E quando tá com o ratão, tá tudo uma pisadinha Ela já começa a remexer Devagar, 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 devagarinho E desce até embaixo, e desce direitinho Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho E quando sobe na cadeira, picoteira meu irmão E desce até o chão, desce até o chão E quando sobe na cadeira, ela começa a rebolar E desce devagar, e desce devagar Devagar, 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 devagarinho E desce até embaixo, e desce direitinho Devagar, 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 devagarinho E desce até embaixo Ela se amarra na Jaiô, no Carlinhos Brown É o som do David que tá internacional Mas quando toca safadão, essa gatinha pira E bebe uma pequena e tudo uma bebê Ai que delícia, tá tudo uma pisadinha Ela já começa a remexer Devagar, 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 devagarinho E desce até embaixo, e desce direitinho Devagar, 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 devagarinho Lá desce até embaixo, e desce direitinho E quando sobe na cadeira, e quando sobe na cadeira E quando sobe na cadeira, brincadeira, meu irmão E desce até o chão, e desce até o chão E quando sobe na cadeira, e começa a rebolar E desce devagar, e desce, e desce devagar, 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 devagarinho E desce até embaixo, e desce até embaixo, e desce direitinho E essa vai especialmente pra nossa amiga Rani Curtindo aí, ó E esse é tio, o rei de companhia Bora, Carminha Portal Forrozão do Madeira Ouvi no estúdio, o único que é Uma porrada Revelação do Forró no CD Festa 4 Só pra galera curtir Chegando o sucesso, senhor Alô, DJ Cabeção Diretamente o My Time Sempre falou que me amava, mas não deu valor Agora estou sozinho, já não sei o que fazer Pouso que tudo que eu olho, só lembro você Garota que roubou, roubou meu coração É por isso que te amo, e te peço teu perdão Você nunca me comem, deixou eu explicar Agora me perdeu e pede pra voltar Não daria mais certo essa relação Mas pra sempre eu vou, pra sempre eu vou amar você Me perdoa meu amor Mas pra sempre eu vou, pra sempre eu vou amar você Me perdoa meu amor Mas pra sempre eu vou, pra sempre eu vou amar você Se amar é viver Eu vivo porque amo, amo você Sem teus carinho não consigo, não consigo viver O que eu tenho que fazer pra conquistar você Nosso amor foi verdadeiro, não foi ilusão O que eu faço agora pra ter o teu perdão Você nunca ligou, nem deixou eu explicar Agora me perdeu e pede pra voltar Não daria mais certo essa relação Mas pra sempre eu vou, pra sempre eu vou amar você Me perdoa meu amor Mas pra sempre eu vou, pra sempre eu vou amar você Mas pra sempre eu vou, pra sempre eu vou amar você Me perdoa meu amor O nome dele é Américo Show O rei do repertório Arrancha, maninha Vem comigo sempre Falou que me amava Mas não deu valor Agora estou sozinho Já não sei o que fazer hoje Sem tudo que eu olho Só lembro você Garota que roubou Roubou meu coração É por isso que te amo E te peço teu perdão Você nunca ligou Você nunca ligou Nem deixou eu explicar Agora me perdeu e pede pra voltar Não daria mais certo essa relação Não daria mais certo essa relação Mas se levarei no meu coração Assim Mas pra sempre eu vou, pra sempre eu vou, pra sempre eu vou amar você Mas pra sempre eu vou, pra sempre eu vou, pra sempre eu vou amar você Mas pra sempre eu vou, pra sempre eu vou amar você Achou! Sender festa 4 Ao vivo O bem estúdio O melhor de Mãe Coré Portal Boazão do Madeira No final da tarde Vou pra academia Eu não gosto de manhã Mas tô lá Todo dia eu vendo a mulherada Com a roupa apertada Pra que é que eu trabalho Na pele bem suada Ela é que se entende o peito Depois deixa os cabelos Tá na roladinha Eu ali no minha De óculos escuro Esperando ela com essa É que ela lavou que fica em pé Mas eu perdoa lá Bumbu sobe bem Sobe bem Sobe bem Sobe bem Bumbu, bububu, bububu Bonita essa menina Bumbu sobe bem E o Bumbu sobe bem Bumbu, bububu, bububu Bonita essa menina Eu sei da festa No final da tarde Vou pra academia Eu não gosto de manhã Mas tô lá Todo dia eu vendo a mulherada Com a roupa apertada Pra que é comprovado Na pele bem suada Ela é cacho e preto E me pegou mais de cabelo Tá uma roladinha Eu ali no minha De óculos escuro Esperando ela Começa Pegando ela Pra que fica em pé Começa a pedalar Sobe de é Sobe de é Sobe de é Bumbu, bububu, bububu Bonita essa menina Bumbu, bububu Sobe de é Bumbu, bububu Bonita essa menina Sobe de é Sobe de é Bumbu, bububu Bonita essa menina 9, 10, 9, 10, 9, 10 Bonita sua menina Opa! Um mil gravações, o menor de Manicolé Portal Corroção do Padreira